Música Alô, terráqueos e terráqueas, aqui Gustavo Marque, direto da Navi Game Teacher, de volta para mais uma aula de Game Art. E estou sabendo que tem muita gente aí com dificuldade de desenhar mãos. Então tem inúmeros exemplos, então vocês fiquem comigo que eu vou ensinar você a desenhar tipo, um tipo de mão, não dá para desenhar todos, num vídeo só ficaria muito grande, e também nem saber dizer quantos e quantos exemplos existem de mãos, mas trabalhando com games, eu vou mostrar um tipo de mão, um tipo de mãos, né, e em outros vídeos eu vou mostrando vários outros para que vocês possam estar compondo os personagens de vocês, valeu? Então vamos lá, ó, fiz um esquema aqui para ficar bem mais fácil. Ó, nós vamos começar pegando, estou dentro do Afim de Design, eu vou pegar o quadrado, quadrado normal aqui, ó, desenhar ele aqui, vou tirar todos esses contornos, essas coisas todas, vou pegar um tom de pele, ou aqui não, Gustavo, aqui, ó, pronto, vou pegar um tom de pele, aí, tá? Quem ainda não aprendeu essa questão de tons de pele, ah, Gustavo, eu não sei como é que eu escolho tons de pele, tá? Ah, tudo bem, aqui no card, vai estar aparecendo aqui em cima, ó, no card, um vídeo que eu explico como você vai escolher, né, eu mostro exatamente os tons de pele, tá? Para tirar essas dúvidas, então está aparecendo aí. Beleza, ó, então peguei um quadrado, um tamanho, não precisa se preocupar muito com isso, mais ou menos, ó, primeira etapa. Tá vendo? Muito fácil, tá? Vou seguir aqui por esse quadrado, vamos baixar ele aqui, vamos pegar essa linha daqui. O que que eu fiz nessa linha? Eu vou primeiro converter em curvas, depois vou clicar aqui, clicar duas vezes, vou pegar a minha ferramenta nó, vou vir aqui, ó, vou vir aqui, mais ou menos, no centro, ó, segurar e puxar levemente para a minha direita. Ó, é isso que eu fiz, tá? Só isso. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o que que eu fiz aqui? Dá uma olhada, eu fui o quê? Deixei isso aqui um pouco mais redondinho, aqui em cima um pouco mais redondinho, tá? Foi isso que eu fiz, as duas áreas. Depois, ó, seguindo, o que que eu fiz do lado de cá? O que que vocês imaginam que eu fiz para cá? Eu peguei os pontos que estão aqui, ó, esse. Aqui vai um pouco de sensibilidade, tá? Porque não tem uma medida exata, vou colocar só esses dois, vou vir aqui na minha ferramenta canto, vou puxar os dois ao mesmo tempo, ó, para me deixar isso aqui um pouquinho mais curvado, mas isso aqui vai um pouco do gosto, ó, de vocês, tá? Eu vou puxar um pouquinho mais, se quiserem a mão um pouquinho mais redondinha, vocês vão puxando mais, ó, até achar redondinho. Aqui também, né, vou marcar esse aqui, eu vou puxar um pouquinho mais para cá também, ó, aí aqui também vai um pouco de gosto, tá? Pode ficar um pouquinho mais achatado ou não, e esse daqui também eu vou deixar para vocês, vou puxar um pouquinho mais para ficar mais redondinho. Ó, mais ou menos isso aqui, vocês escolham aí. Depois, eu vou traçar aquela ideia de dedos. Como é que fica a ideia de dedos aqui? Vou pegar minha caneta, ó, vou dar um zoom para vocês verem o que eu vou fazer. Vou chegar ali bem para cá, para ficar pertinho, para vocês verem, ó. Olha o que que eu fiz. Fiz esse desenho aqui, ó, peguei aqui, reto até aqui, fiz um peço de triângulo mais ou menos no meio e fechei de cá, tá? Depois, dei a cor preta. Só isso. Vou dar uma chutadinha nele aqui para não ficar muito, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Muito bem. Próxima etapa, vamos lá. Pegar tudo, trazer aqui para baixo. Qual que é a próxima etapa? Ó, vou pegar esse mesmo, vou clicar aqui, delete, tirei tudo, depois eu dou uma puxadinha para cá e uma puxadinha para cá, ó. Ok? Aí, a partir disso, eu vou fazer um Ctrl D de dado, dupliquei para cá, né? E mais um Ctrl D de dado, dupliquei para cá. Tá? Aqui vocês não precisam se preocupar muito, depois eu vou estar colocando o contorno. É isso que eu fiz, depois esse espaço aqui vocês podem ajustar, fica à vontade para poder ajustar como queiram, ok? Mais um passo para o lado de cá, ó. Gustavo, você fez igual esse passo com esse passo, né? Então, tá, perdoem a falha técnica, se aqui são iguais, né? Não me interessa, não mudou nada, né? Não, não mudou nada. Tá? Então, beleza. Também, a gente também erra, né? Estou gravando tarde, da noite aqui, então, é um dia puxado, então vamos lá. Então, essa parte do dedão, o que eu faço? Vou clicar só nessa parte de cor de pele, Ctrl D, ó. Puxei, aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir ele, ó. Diminuir até você achar mais ou menos esse padrão aqui, um pouquinho maior, né? Ó, vocês mesmos, agora isso aqui é um pouco intuitivo, tá, pessoal? Ó, mais ou menos isso aqui, pode ser um pouquinho mais achatadinho. Aí, cada um monta o seu, dá para ser uma xícara, né? Olha só, dá para ser uma xícara, mas é um estilo, claro que não é aquele estilo flat, depois eu mostro também, em outro vídeo, o estilo flat, que é mais preciso, né? Isso aqui é mais caricatural, né? Para uma coisa mais cartoon, ok? Então, aqui está a hora de colocar o contorno. Agora, essa questão é muito delicada aqui, tá? Contorno vai depender do tamanho que vocês vão colocar. Então, eu sempre falo que o contorno é a última coisa, porque quando você diminui, o contorno, ele não diminui da mesma proporção, né? Então, vocês têm que ajustar sempre esse contorno. Então, aqui, eu acho que eu coloquei, vou colocar esse contorno de 4. Vamos ver se vai. Mais ou menos isso aqui, acho que foi um pouquinho, vamos colocar 3. Ó, mais ou menos isso aqui. E esse aqui também vamos colocar 3. Ó, vai ficar mais ou menos isso. Tá vendo? Porque aqui está um pouquinho mais redondinho do que aqui, tá? Se você quiser, ah, eu queria... Tá, então, vamos ajustar. Vamos um pouquinho em canto, puxar esse pontinho, ó. Ele pode ficar um pouco mais redondinho, tá? Nós vamos ajustando. Cada um vai ter o seu gosto aqui. Não é uma coisa extremamente precisa, por se tratar de um desenho mais estilo cartoon. Depois, o que eu fiz? Agora sim, você está certo, ó. Eu vou dar uma achatadinha, ó. Pra ficar mais ou menos assim. Tá vendo? Pronto. Pegamos tudo, vamos agrupar. Beleza. Ah, Gustavo, como é que você vai testar essa mão, então? Eu fiz aqui previamente um personagem. Ó, tá aqui o personagem. Vou tirar o outro. E eu vou testar a mão no personagem. Olha só, como é que fica. Só pra vocês terem uma noção. Bacana, não? Tá? E vocês depois podem testar, aumentar o contorno ou não. Eu fiz esses personagens rapidamente. Só pra vocês terem uma noção do estilo que vocês podem estar usando. Ah, e a mão do lado de cá? Você vai esquecer? Não, não vou não. Ó, vou pegar esse Ctrl D. Encher aqui. Vou desagrupar. Aqui a gente vai fazer um truque, ó. Vamos virar essa mão. Desagrupar, né? Vamos agrupar aqui. Vamos virá-la assim. Ó. Pegar essa parte daqui. Ou do lado de lá, como queiram. Aí vocês vão ver o que vai encaixar melhor. Tá? Isso aqui. Joia. E a parte... Esse dedinho aqui... Fica onde? Fica pro lado daqui, ó. Vou botar um pra trás, ó. Ó. Vai ficar essa ideia aqui. Do dedinho pro lado de cá. Tá? Olha só. Tá aí o meu personagem. O estilo de mão. Vocês podem estar ajustando, ó. Agora, aqui faltou um detalhe, né? Tá vendo esses dedos aqui? Tem aqui que ele vai até nas duas bordas, não é isso? Aqui, o que vocês vão fazer? Vou puxar um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pra baixo. Ó, pra dar esse efeito. Olha só. Agora sim, ó. Perfeito. Tá aí o meu personagem. Tá? Um dos estilos que a gente pode estar mexendo depois. Tá? Mas eu queria mostrar um exemplo de mão. Que eu sei que muita gente tem dificuldade. Tá? E aqui eu queria uma mão mais do lado de cartoon. Mais estilizada. E vou mostrar vários estilos em próximas aulas. Tá? Se vocês curtiram, quiserem mais exemplos, é só pedir nos comentários. Valeu? Grande abraço. Fui. Tchau. Tchau.